As capas coloridas são detalhes únicos do mundo de One Piece, junto com as histórias de capa que expandem a história original. Oda, o criador da série, gosta de brincar com os fãs, adicionando segredos e easter eggs. Por exemplo, você sabia que a morte de Portigas de Ace podia ser teorizada quase 50 capítulos antes dela acontecer? Exatamente. Geralmente, algumas capas não contém nada, apenas provocações, mas nunca se esqueça que em One Piece nada é jogado por acaso. A maioria dos detalhes são todos pensados, o posicionamento do personagem, as cores utilizadas, a interação, os pequenos detalhes, a expressão facial, tudo pode ser dicas do que está por vir. Por isso, pergunto a vocês, quero saber os segredos da capa colorida 992, Zoro realmente vai fazer algo contra Kaido? Quero saber esse segredo? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje, trazendo um vídeo aí da história de capa de One Piece 992. Recebi diversas mensagens, o que significa Zoro comendo um lamen com o dragão azul ao luar na sua tigela. Quer dizer algo, aquelas três espadas ao seu lado e aqueles ursos aparecendo, Kuma sendo citado, o que quer dizer realmente essa capa colorida? Eu vou falar para vocês que eu sou bem cético quanto a teorias vindo de capas coloridas, mas tenho que tirar meu chapéu. Que sim, algumas realmente são verdadeiras e eu vou mostrar para vocês aqui alguns fatos que realmente já se concretizaram de detalhes vindo diretamente de capas coloridas. E essa daqui, parece que sim, repete alguns feitos das suas anteriores. Tem algo sim ali escrito perto do Zoro que pode vir a se concretizar. Então assiste até o fim esse vídeo que está bem legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever em escritório mangaláctico, dispara o burrão no like aí. E agora com vocês todos os segredos da capa de One Piece 992. Bom, vamos lá galera, tem duas histórias que eu posso tirar dessa capa. Uma verdadeira e uma teórica. A verdadeira está ligada diretamente à cidade natal de Eiichiro Oda, Kumamoto. Que em 2016, a prefeitura de Kumamoto, a província que fica ali no sul do Japão, foi atingida por um terremoto devastador de magnitude 7.0. Desimando vilas e cidades locais e matando mais de 50 pessoas. Eiichiro Oda, o criador de One Piece, que é um nativo desta cidade de Kumamoto, não ficou parado ao ver a sua cidade sendo destruída. E doou 800 milhões de ienes, mais ou menos 7.5 milhões de dólares para os esforços de recuperação. E para agradecer Eiichiro Oda pela grande doação, o governo da prefeitura de Kumamoto ergueu oito estátuas icônicas dos chapéus de palha ao redor da prefeitura. Inclusive o urso que você vê na capa colorida aqui e as palavras que lembram Kuma, também estão diretamente ligadas ao mascote da cidade chamado Kumamon. O legal é que por conta dessas estátuas as pessoas começaram a visitar mais a cidade. E isso começou a aquecer ainda mais os polos turísticos e conhecendo outros pontos mais legais como o castelo de Kumamoto. Que sim, é o castelo da família Kouzuki, o atual de Orochi e One Piece. Aqui na capa colorida você pode notar um quadro que tem uma foto de um castelo logo atrás do Frank. Esse é o castelo de Kumamoto. Toda a capital das flores do país de Oano foi projetada a partir da cidade natal de Oda com seus castelos e flores de cerejeira. Então como Kumamoto sofreu um terremoto e deixou vários desabrigados, fora essa ajuda financeira, Oda também se mobilizou para ajudar a cidade por caridade de uma outra forma. Ele então propôs um projeto para apoiar a região atingida pelo desastre fazendo um trem de One Piece que anda por marcos locais históricos de sua cidade natal. Esta é a verdadeira história de capa. Mas claro que Oda não perderia a chance de colocar coisas escondidas ligadas à história central de One Piece. Eu mesmo sou um grande estético quanto a teorias de capas coloridas. Mas é inegável que Oda realmente já deu dicas nelas que se concretizaram. Como um bom exemplo do capítulo 937 com Zoro vendo o mapa do tesouro. E nele tem um kanji para Ema. E capítulos depois a espada Ema realmente vem aparecer. Então sim, aqui nesta capa colorida tem algumas coisas bem legais que podemos tirar. Creio que a maioria dos fãs que viu essa capa definitivamente pensou em algo relacionado a Kuma, o tirano. O urso e o chapéu de Usoppi que claro se referem a Kumamoto também pode nos jogar para algo relacionado ao revolucionário. Se repararem bem, Robin brinda em direção as gaivotas que se aproximam e não só ela. Temos Usoppi, Chopper, Jimben e mesmo o urso com uma mão junto de Luffy tirando seu chapéu. Que estão todos atentos às aves. E sabemos que essas gaivotas em One Piece estão ligadas às big news de Morgas. Então pode ser uma dica de uma notícia boa mesmo todos nós sabendo das três grandes notícias ruins que abalaram o mundo. Uma morte, uma tentativa de assassinato e o fim dos Chichibukais logo após a reverie. Certamente todas essas notícias ligadas a Sabo e os revolucionários que iniciaram um ataque para salvar curiosamente Kuma. E eu realmente acredito que Kuma possa voltar e esta pode ser uma boa notícia contida nesta cena. Se for isso eu realmente estaria muito bem com essa apresentação. E uma belíssima dica também pode estar ligado diretamente a reestruturação, a reconstrução de Kumamoto. Que pode estar ligada também a reestruturação do país do ano no futuro. Desta forma esta imagem pode representar a prosperidade que haverá no país dos samurais. Ok, mas agora o ápice desta capa. Desouro com uma tigela de um dragão azul voando ao ar. Tem bastante coisa interessante nesta cena. Até porque ao lado temos a espada Ema finalmente representada oficialmente junto das outras duas espadas de Zouro. Nas outras capas coloridas Oda tinha colocado apenas duas espadas aparecendo. Pode realmente significar a queda de Kaido pelos chapéus de palha. Os ataques do Zouro são trocadilhos com comidas japonesas. Então basicamente você pode apenas substituir a comida que ele está comendo aqui agora por um ataque. O seu ataque Onigiri mesmo pode ser um belíssimo exemplo. Pois Onigiri pode ser tanto um bolinho de arroz ou o corte do demônio. Que é assim que é chamado o golpe do Zouro quando se faz o trocadilho com o seu nome. Eu estava me perguntando por que Oda escolheu comida para conectar Zouro a um dragão azul oriental ao luar. A comida pode ser facilmente cambiável por um ataque do nosso espadachim. E aqui as coisas começam a ficar interessantes. Temos um padrão curioso em relação ao que Oda faz com o Zouro nas capas coloridas do arco de Uano. Querem exemplos? No capítulo 929 Zouro usa uma foice antes de usar uma na história para derrotar Kama Zouro. No capítulo 937 Zouro utiliza um mapa para encontrar uma espada chamada Eima na propagação de cores. Antes mesmo de sabermos que a espada Eima existia na história principal. É realmente interessante porque também podemos encontrar padrões numéricos aqui. Oito capítulos depois do 929 ele tem uma foice em suas mãos. 16 capítulos depois do 937 pegamos o caminho em direção a Eima. Estamos a oito capítulos do capítulo 1000. Então é como se fosse em Atos. Eu disse que eu mesmo sou bem cético quanto a essas capas coloridas. Mesmo depois da luta do Zouro contra o Kama Zouro. Não me importei muito quando esta foice surgiu na fandom sendo debatida. Mas esse que surge o mapa com Eima. E eu imaginei, ok, talvez o Oda realmente esteja fazendo algo para se divertir. Mas agora é bastante evidente que o Oda realmente está fazendo isso de propósito. Atingindo os níveis de trollagem que só ele tem. Então temos padrões numéricos. 929 Zouro usando uma foice luta contra a Kama Zouro. Oito capítulos depois. 937 Zouro segurando o mapa com o Kanji Eima. Zouro ouviu falar sobre Eima 16 capítulos depois. 992 Zouro comendo uma tigela de lame com um dragão azul oriental e uma lua contida nele. Como você pode ver, cada dica foi introduzida 8 ou 16 capítulos depois. Então é como se realmente estivesse relacionado ao número 8. Vamos deixar isso claro. Primeiro ato, 8 capítulos depois. Segundo ato, 16 capítulos depois. Terceiro ato, 24 capítulos depois. Chegamos no capítulo 1016. Se pegarmos o capítulo desta capa colorida. O que é de especial nesse capítulo 992? As quatro bainhas combinando seus ataques para ferir Kaido. usando uma técnica de duas espadas do próprio Oden. A postura do Nito Ryu de Oden é a mesma postura que Zouro utilizava quando garota. Então o capítulo 1016 poderia ser o capítulo onde algo realmente pode vir a acontecer. E todos os fãs sabem que o Oda gosta de brincar com números de capítulos se conectando. E se formos no capítulo 116 temos algo bem legal aqui. Heumepo usando o estilo de duas espadas. E também a mesma postura usada pelo Togen Totsuka para ferir Kaido. E é o mesmo Heumepo que crucificou o Zouro e lutou contra ele. Detalhe para o Monte Fuji ao fundo. O único lugar que temos isso é definitivamente no país do Oden. Mas se você ainda está um pouco cético quanto a isso. Talvez não apenas a tigela do dragão nas mãos do Zouro. Ou seja, uma dica, podemos olhar também para as três tigelas vazias perto das espadas do Zouro que contém um kanji. A primeira metade desse kanji é visível e você não encontrará esse símbolo sozinho infelizmente. O segundo símbolo que dava para realmente matar a charada desse kanji está escondido pela Sandai Kitetsu. E esse kanji poderia significar o que? Várias opções surgem, mas uma se destaca. É o mesmo kanji utilizado para matar, decapitar e cortar. Exatamente, meus amigos. Então tem um kanji escondido ali. Não sabemos se a outra parte poderia ser dragão. Se for realmente matar a charada. Decapitar um dragão, matar um dragão ou cortar um dragão seria o significado desse kanji. Que também pode ser conectado com outras coisas. Mesmo com o trem marítimo. É fantástico como o kanji pode significar várias coisas. Mas realmente esse me chamou a atenção e ele não está ali. Por acaso se lembre porque tínhamos um mapa com o kanji de Ema tantos capítulos atrás. E ele veio a surgir mais à frente. E é isso, esses são os segredos da capa 992. Achou mais alguma coisa escondida? Compartilhe aqui com a gente para a gente saber um pouquinho mais. O que o Oda está preparando? Será que o capítulo 1000 vem alguma coisa? Falta 8 capítulos, hein? Ou será que ele vai seguir a métrica dos atos? E daqui 24 capítulos temos o Zoro realmente fazendo alguma coisa lá no capítulo 1016. Se conectando com 116. É muito doido isso, né? Eu adoro essas conexões. Acho incrível como a gente pode teorizar mesmo com capas coloridas. Que não tem qualquer conexão com a história. Ou será que tem? É isso, galera. Espero que você tenha gostado, se divertido. Se curtiu, deixe um like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí para eles ficarem malucos também. Com as teorias do Oda. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui.